O tópico 10.3, atualização de dados. A atualização de dados ocorre de forma semelhante à inserção. A figura 10.3 apresenta um código para a atualização de dados. Na sequência, a gente explica esse código. Eu vou optar por fazer essa explicação novamente no NetBeans. Então, eu vou fechar a minha imagem aqui. Bem, vamos agora então para o alterando dados. Novamente, nós importamos as três classes de Java.SQL que a gente precisa. As três classes que a gente necessita para trabalhar com banco de dados. Depois, nós promovemos a conexão, olha só. Essas duas linhas aqui. Primeiro, criando um objeto tipo MySQL e Native Drive. Passando as informações que ele precisa. E depois, gerando a conexão. Então, até aqui eu já tenho a conexão. Agora, eu vou ter que escrever o comando de update, olha só. Onde cada interrogação dessa vai ser substituída por um valor. Bem, eu pego aqui o prepareStatement. Gero um objeto do tipo prepareStatement aqui, a partir da conexão e do SQL informado. Depois, eu substituo, olha. Na primeira interrogação, eu vou escrever novo nome. Então, nome, vai escrever novo nome aqui, olha. Depois, novo gênero, nova produtora. Vai colocar aqui uma data, essa data de compra aqui. Onde código igual a 1. Então, a intenção desse comando é alterar, olha só. Essa linha aqui, olha. Ele vai escrever novo nome, novo gênero, nova produtora. Vai colocar uma data nova aqui, olha. Tá? E, novamente, o comando execute update é que vai promover essa atualização do banco de dados. Se ocorrer algum problema, ele vai disparar o erro aqui embaixo. Vamos, então, rodar o nosso programa. Lembrando que a gente deve rodar por aqui, olha. Porque cada uma dessas três classes aqui tem um bem. Bem, vamos ver como que ficou, então, esse registro, olha. Aqui tinha a hora do espanto, terror, L1 e essa data. Vamos ir aqui em atualizar. Refresh, né? Olha lá. Ele foi alterado para novo nome, novo gênero, novo produtor e a data informada aqui, olha. Então, a gente montou o nosso update, alterou o registro, cujo código era esse daqui, olha. Se eu quiser modificar o terceiro registro, esse aqui, por exemplo, do Jogos Mortais, basta eu trocar aqui para 3. Se eu executar agora, ele vai lá e modifica a minha terceira linha, né? Meu registro aqui de código igual a 3. Bem, sobre atualização de dados, tá? Era isso que a gente tinha para falar. Muito obrigado.